Olá pessoal, meu nome é Millick e bem-vindo ao Let's Play 10 Nights with Kennys. Eu não estou pensando que meu bom amigo Victo me recomenda provar isso. É só um exemplo, eu não sei por que ele me recomenda provar isso. Eu não ouvi muito, mas eu acho que vamos dar uma olhada, eu acho. Vamos ver como vai. Então eu vou falar para ele, para o Victo, eu acho. Parece que foi há muito tempo, mas na verdade foi apenas alguns dias atrás. O dia de tudo mudou, minha vida, meu destino e a minha própria história. Meu irmão, Ken Fritz, desapareceu há 10 dias. Eu entrei em pânico durante esses dias, mas quando percebi que a polícia não estava achando nada, decidi ir até onde ele sumiu, na pizzaria dos irmãos Kenny Catty. Eu não sabia, mas lá minha vida iria mudar para sempre. Olá, você tem uma mensagem, deseja ouvi-la? Mensagem aceita, conectando-se aos arquivos de Leng. Olá, eu sou o Beto 257-69, da Copa de Leng, mas como se chama de Leng? Eu vou ligar no meu sistema, meus aparelhos me mandando na sua ficha. Vamos ver. Seja bem-vinda ao seu nome, meu irmão. Espero que tenha uma boa noite de trabalho, mas antes de tudo, vou te jogar nessa primeira noite. Bem, na sua sala tem duas portas de metal que podem ser controladas por um sistema que eu ensinei depois, mas você pode pensar, como é que essas portas de metal, né? Então, se as portas foram feitas por alguns animatrônicos novos, conseguem abrir as portas, e elas não sendo grandes, eles conseguem abri-las. Então, imagina se esses animatrônicos entrarem na sua sala, que iria ser uma catástrofe, e como estamos passando por tempos difíceis, por causa de alguns problemas do passado, nós não queríamos ser perdidos pelo nome da nossa companhia. Agora, acesse o seu monitor, por favor. Ótimo. Agora, como você deve estar vendo, temos um sistema de câmeras, até de pequeno. Infelizmente, pedimos muitas câmeras, sinceramente, por todos os dias, o segurança percebia que algumas câmeras estavam desativadas, e quando ela chegou a um lugar onde a câmera era para estar, ela estava quebrada no chão, e depois de alguns dias, mas, sinceramente, o segurança... Bem, isso não importa, o que importa é que algumas câmeras estão quebradas, então, vou entrar no mapa. Então... Está vendo aquele botão do sistema? Por favor, aperte-o. Ótimo. Agora, você está no sistema de segurança. tudo, tem uma boa noite. Fim da mensagem. Ok, espera um minuto, eu estou... Espera um minuto, espera um minuto, espera um minuto, eu estou... Eu entendi, eu entendi, eu entendi. Mas eu tenho queーン esse playing, mas não é possível... ... se não... Oh! Ah, 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 ah... O que? Ah... Eu fiz a verdade coisa? Holdи... Está ele lá? Sim. Ok. Eu acho que eu fiz a verdade coisa. A senhora está vindo... Ok, espera. Hang on, um, uh, uh, where I am, eh, freak it out dude, wait, 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 uh oh, uh oh, who's near me, who the fuck is near me, oh there's one of them, Where, oh shoot, ay ya, can I open that door? Uh, the reason why I'm doing that, I'm freaking out way too much! Espera, esse rosto, eu acho que eu já vi em um lugar Parece que foi há muito tempo Mas na verdade foi apenas alguns dias atrás O dia de tudo mudou Minha vida, meu destino e a minha própria história Meu irmão, Ken Fritz, desapareceu há 10 dias Eu entrei em pânico durante esses dias Mas quando percebi que a polícia não estava achando nada Decidi ir até onde ele sumiu Na pizzaria dos irmãos Kenny Cat Eu não sabia, mas lá minha vida iria mudar para sempre Ok, hum, hold on So that between that had animatronics as main attraction ended up being the scene of a terrible kidnapping Some children who were located local disappeared and their teacher was found quartered in a room With all the robots looking at it after that the place was closed and years later it was reopened Olá, você tem uma mensagem Deseja ouvir Mensagem recusada Tenha uma boa noite Ok, 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 ok So, I already figured out by myself how it works So, all I gotta do Just check the cameras A bit more often I still don't know what I have to do with these uh Lock and heat ventilation systems Is there a reason to do these? Is there a reason to do these? I'm just gonna keep checking right I'm just gonna keep checking left and right more often Just a bit more Do I hear it? H instruction No, 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 no... Almost got me there Oh! Oh! There we go! I don't know if I can beat a lot more faster than that. I don't know if I can beat a lot more faster than that. No! You're not gonna trick me! I don't know if I can beat a lot more faster than that. I'm out. 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 Man... Não tem que focus. Jesus! That jump scare got me a little bit. Uh oh! Uh oh! Não! Eu acho que você está morto. Ah! Não sei se ele vem! Eu estou tentando mais rápido quanto mais rápido! Mas eu não sei se ele consegue muito mais rápido! Eu não sei... Ei! Ok, ele não está aqui. Eu não sei o que foi. Quem é que foi? É isso Kenny? O que é isso? Eu não sei... Ah! Oh! Eleve? 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 Oh, meu Deus! Eu estou com problemas com a porta! Ok, eu vou abrir. Ok, eu vou abrir. Eu não sei o que isso faz. O que? Eu vou abrir. Oh! Eu estou com medo! Eu estou com medo! Espera! Esse rosto! Eu acho que já tinha um lugar! Eu estou com medo! Eu estou com medo! Eu estou com medo! Eu vou ser honest! Esse game não é muito bom! É um muito bom! Mas eu não sei se isso foi uma bug! O que foi? Eu não sei! Mas eu não sei! Eu vou fazer isso novamente quando o jogo foi lançado! Bem... O que você acha que é? Deixa eu ver o vídeo! Deixa eu ver no vídeo! Deixa eu ver no vídeo! Se inscrever no canal! E eu vou ver no vídeo! good bye